Frio de rachar? Você já ouviu essa expressão? Pois é, isso exatamente o que os paulistanos estão sentindo na pele. A cidade teve hoje a madrugada mais fria do ano com temperatura de 8,5 graus e a venda de sopas quadruplicou nas padarias. A segunda-feira começou gelada em São Paulo, 10 graus de manhã. Com vento a sensação era de 5. Para sair de casa, o paulistano se encheu de roupa. Para o florista que trabalha na calçada, o suplício começou com a queda de temperatura no fim de semana. Ontem eu cheguei aqui era tipo 10 horas, quando foi meio dia eu saí fora que eu não aguentei. Foi embora ontem? Foi, porque estava um tempo terrível. É, o domingo teve a tarde mais fria do ano. Os termômetros não passaram dos 14 graus. Nesta segunda, Geraldo veio preparado. Embaixo, duas calças. E na parte de cima... Uma, duas, três e uma de baixo, quatro. Isso é para aguentar o frio? É para aguentar. O sol até que apareceu durante o dia, mas não venceu o vento gelado, que esta tarde soprava a 20 km por hora e derrubou em 5 graus a sensação de frio. Os termômetros marcavam 17, mas o que o paulistano sentia era a temperatura de 12 graus. A sensação de frio fica bem maior. Quando o vento a gente sente mais frio. Só no sol mesmo para esquentar um pouco, né? Quem pode se aconchega. Para o sorvete ninguém dá bola. É para outra vitrine que se voltam os olhares. Quando a temperatura cai, a venda de doces e tortas aumenta. É lógico, com frio você come mais doce, né? Mas aqui, neste lugar, é muito melhor, né? O apetite eu acho que ele apura mais, porque a gente tem vontade de comer tudo que a gente vê na geladeira ou que a gente vê em cima da mesa. Para beber, tudo que é servido quentinho cai muito melhor. No inverno, o consumo de chocolate quente, café e chá aumenta em até 40%. Mas sucesso mesmo nos dias mais frios são as sopas e os caldos. Só esta padaria vendeu ontem quase 2.500 porções, três vezes mais que no domingo anterior. Eu acho que a gente lembra a avó, né? A gente lembra o carinho da mãe, da avó. Para aquecer o encontro de velhos amigos, a bebida dos deuses. Mesmo que o frio seja só uma desculpa. O vinho é próprio para a temperatura que nós vivemos. Aquece o coração principalmente. A sua felicidade, tá? A do nós todos, tá? A do nós dois.